A festa tá maneira e agora vou convocar O nome das danadas pode vir se apresentar Alô Carla, alô Regina, alô Fernanda, pode vir se apresentar Alô Kelly, alô Daiane, alô Patricia Tá maneiro, vem dançar Toma, 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 toma Vem dançar Toma, 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 toma Vem dançar Tá maneiro, dá beijoca, o som não pode parar Se seu nome eu não falei, então vem se apresentar Alô Maria, alô Vanessa, alô Michelle Tá maneiro, vem dançar Alô Maria, alô Vanessa, alô Michelle Tá maneiro, vem dançar Toma, 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 toma Vem dançar Que isso, hein filha, que pressão, hein, segura, segura, sabe que tem, hein, nada, nada Toma 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 O que é isso?